Música Pois é meus amigos, senhoras e senhores, TV Liberdade presente nos grandes acontecimentos no campo e na cidade. E falando da cidade, nós estamos na cidade de Arapiraca. Vamos ter um evento de grande importância aqui no Sesc. E esse evento é uma parceria do Ministério Público, é uma parceria do Sesc, da Facomar e de várias instituições do terceiro setor. E para falar do projeto, é um projeto de empoderamento digital. É uma iniciativa da composição do Ministério Público de Arapiraca em parceria, como já falei, do Sesc, Facomar e diversas outras comunidades. E nós temos aqui o doutor Rogério Paranhos, que é promotor que vem fazendo um grande trabalho aqui na cidade de Arapiraca. E fazendo um trabalho interessante, parceria, certo? Parceria desse mundo moderno. Ele é uma pessoa que já pôde perceber aqui, ele enxerga bastante carismático, portanto faz cumprir a lei. Ele faz o papel dele e cada um vai fazer o seu papel. Doutor Rogério Paranhos. Fala da importância desse evento aqui para a cidade de Arapiraca. Obrigado, Carlosinho. Obrigado para os espectadores. Esse evento surgiu da necessidade de nós contribuirmos para que as pessoas, principalmente que moram nas periferias de Arapiraca e na zona rural também, em parceria com a Facomar, Federação de Associações Comunitárias de Arapiraca, com o Senado. Nós vimos a necessidade de levarmos o acesso a várias informações e a vários sistemas, seja da Casal, da Equatorial, do INSS, da Caixa Política, da Secretaria de Assistência. Então, aquelas informações que muitas vezes aquele idoso, aquela pessoa com deficiência, tem que sair da sua comunidade lá, distante, às vezes. Basta de dinheiro, não é isso? Tempo. Todas as dificuldades para obter uma informação que, se houvesse um computador, um sistema de acesso, pessoas capacitadas na própria Associação Comunitária, evitaria esse tempo gasto. Mas a ser um facilitador. Exatamente. Por isso, nós convidamos, então, com a Facomar e com o Senado. A primeira etapa é um curso. E nós estamos chamando, assim, carinhosamente, de agentes comunitários digitais. Muito bem. São pessoas da comunidade indicadas pela Facomar, aqui o nosso presidente de Arapiraca, pelas associações. Nós escolhemos, no primeiro momento, dez associações. Cada um indicou duas pessoas. Essas pessoas vão fazer parte de um curso. Eles vão ter aula com os próprios representantes das instituições. Então, vem alguém do INSS, vem alguém da Delegacia Virtual, que faz o coletivo de ocorrência dos iguais. Vem alguém da Casal, vem alguém da Equatorial, vem alguém da Bolsa Família, que hoje, o auxílio emergencial. É isso. Então, essas pessoas vão ser capacitadas para acessar esse sistema e dar informações. Muitas vezes, a maioria de nós, inclusive nós também descobrimos, com o DETRAN, também, com a CNPT, muitas informações que estão ali fora. Mas, para nós, que temos dificuldade de acessar, inclusive, eu incluo, já de outra geração, não fomos treinados para isso. Então, nós temos dificuldade. O objetivo, então, desse projeto é exatamente isso, democratizar a informação, o acesso à informação, principalmente próximo à localidade onde o interessado mora. Daí a parceria, porque é bacana, aí, com a Facomar, com esse período, com as associações. Mas, é, Thiago da Brita, presidente da Facomar, fala para a gente dessa importância de inserir, nesse primeiro momento, esse projeto piloto, né? Esse projeto piloto e essa visão do promotor, que representa lá o Ministério Público, com o doutor Rogério Paredes, dessa parceria. Fala bem. Bom, Bárbara, de todos os telespectadores, né? O momento é de muita gratidão, né? E, também, de muita alegria, né? Porque a gente está levando o desenvolvimento para as comunidades, né? Algo que as comunidades vêm sofrendo aí, né? Nessa questão de informações, né? E, até, é prejudicada porque não ninguém está se locomovendo, né? Então, graças a uma brilhante ideia, com o doutor Rogério e sua equipe, né? A gente vai iniciar esse projeto, que é um projeto que vai levar muito, muito desenvolvimento para as comunidades e, também, uma ajuda muito grande, né? Então, assim, é um momento de muita felicidade e gratidão, tanto ao Ministério Público, quanto, também, ao doutor Rogério Paran. Então, nosso muito obrigado, doutor Rogério, e a todos os telespectadores. E, também, a gente vai levar muito, muito obrigado, né? Doutor Rogério, que tem história aqui da cidade de Arapiraca, todos, cidadão arapiracense e do estado de Alagoas, você conhece o trabalho aqui do senhor Rogério. Que importância desse evento aqui da cidade de Arapiraca? Doutor Rogério, é uma alegria imensa estar com vocês, fazer um beijo. E, lembrando do início, há mais de 30 anos, nós trabalhamos juntos, e o Ministério Público, juntamente com vocês, as associações, fizemos muitos eventos. Nós fomos aos bairros, às associações, levamos à cidadania, tirando os títulos de leitores, todas as documentações, agregando ali o pessoal, todos. Então, é esse Ministério Público que nós gostamos de fazer. O Ministério Público tem várias áreas de atuação, áreas de atuações. No entanto, esse aspecto da cidadania é o que mais me desperta interesse. Hoje, fazendo parte da Procuradoria-Geral, na comissão de estudo e procurador profissional, representando o doutor Márcio Roberto, que é o Procurador-Geral. Nós estamos apoiando o plenamento do projeto, e esperamos que ele ajude as associações a ter o trabalho, que a Procuradoria sempre fez, lá nesse ano. E ali era um grupo, uma assistente, dia a dia. Só era uma associação que serviu pela pena, na época da diretriz. E nós, agora, estamos trazendo de novo essa oportunidade das associações, para estar no serviço, as pessoas mais carentes, que os seus pais, e ter um acesso rápido ao Ministério Público e a todas as outras instituições do interesse. Facilitando a vida, tirando o idoso das filas, para aí simplesmente ver uma segunda via, podendo, inclusive, fazer o pagamento, tendo ali a pessoa esperada, uma realigação de energia, saber da sua Bolsa Família. Isso é um trabalho que realmente ajuda aquela senhora, onde estão, numa situação de exclusão digital, num mundo que tudo e todas as empresas estão dando prioridade plena àqueles que têm acesso à internet. Temos que nos adequar e ajudar, estender as mãos para aqueles que não têm condições de chegar a isso. Para muitos telespectadores, pode até pensar assim que o Ministério Público, exclusivamente, a função dele é de punir. Mas a gente pode perceber, a gente que acompanha de perto, e sabe que essa não é só a função do Ministério Público. O Ministério Público está aí para fazer esse trabalho, um trabalho, assim, social, para ajudar a comunidade, as pessoas, ter conhecimento do seu direito, ser um facilitador. O Ministério Público do doutor Tomás, do doutor Valter, do doutor Rogério, do Paranho, e da maioria dos promotores de justiça, é um Ministério Público que facilita a vida do cidadão, que busca harmonizar, interagir, fazer com que os conflitos se resolvam, sem que qualquer das partes saia com prejuízo. É o Ministério Público, de auto-composição, resolutivo, que quer a vitória de todos, assistindo as crianças, buscando tratamento para os idosos, garantindo os direitos das mulheres, e aquele Ministério Público que pune, ele só chega a esse patamar, depois de muito esforço, de muita dedicação, para esse Ministério Público, na auto-composição. Doutor Valter, a gente fecha, o senhor falou uma coisa importante, eu acho que a criança de hoje, é o futuro do amanhã, ele depende das políticas públicas, e depende de uma família ajustada, e o senhor, a gente parabeniza, pelo trabalho que o senhor fez aqui, na cidade de Arapinaca, dentre eles, essa questão, defender a criança, e o adolescente, que o senhor desenvolveu, um grande trabalho de acompanhamento, nessa questão, da criança e do adolescente. Eu muito parabenizo o senhor, por tantas coisas, mas o senhor pegou, assim, a criança e o adolescente, a mulher, que fica sendo violentada, todos os dias, uma das suas bandeiras de luta. Exatamente. Nós aqui trabalhamos, e procuramos fazer um trabalho, muito importante, junto naquela época, com a prefeita, a Célia, com você, com a Câmara de Jariadores, a gente sempre trabalhou com o gestor público, trabalhamos com a sociedade em geral, para buscar soluções alternativas dos conflitos, de uma maneira que a gente fizesse um trabalho que todos ganhem. É como esse trabalho agora. Vocês observam que, num projeto desse que nós estamos fazendo, ganha o cidadão lá do bairro que não tem acesso à internet e que não sabe manusear. Ganha as empresas, porque as empresas, elas saem beneficiadas uma vez que vão ter uma qualidade melhor dos seus serviços. Os seus investimentos virtuais vão poder ser usados, vão poder ser utilizados pelos seus membros, pelos seus clientes. E o Ministério Público sai altamente vitorioso, porque estamos contribuindo com a garantia dos direitos das crianças, das mulheres, dos idosos e daqueles que estão em situação de risco. O que é isso? Uma imagem de Isabela Nunes, tivemos assim a TV Liberdade e presente nos acontecimentos, conversando com o doutor Walter e senhora Piraquense que presta um grande trabalho no estado de Alagoas. Voltamos a qualquer momento.